Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a Tia Flá e a produção, vamos experimentar docinhos fofos do Japão! Vídeo do jeito que você gosta, hein produção? Tem docinho do Japão, da Coreia, da China, tudo misturado e nós vamos experimentar todos! Eu acho que esses são gostosos! Pra não ficar um vídeo muito longo, cada um vai escolhendo um e experimenta, tá bom? Eu primeiro, produção! Tá bom, então você primeiro! Esse é uma fileira de chiclete, de fruta, tudo de bichinho! Em cada pacotinho, tem uma bolinha de chiclete colorida e um bichinho diferente! É muita fofura! Pode pegar um, produção! É só um, você queria todos! Não cabe na boca, produção! Bolinha amarela, come e fala o sabor! Enquanto ele experimenta, a Tia Flá vai escolher esse! Atrás tem escrito em português o que é o docinho, biscoito com chocolate! Hum, é esse mesmo que eu quero! Olha a embalagem como é bem fofa e bem fácil de abrir! Já chegou no pacotinho! E aí, produção? É gostoso? Qual é o sabor? Não sabe, produção! Produção falou, é docinho, mas ele não sabe do que é! É de fruta! Ele acha que é de limão! Eu também acho, produção, porque amarelo geralmente é limão ou abacaxi! Então eu vou pro meu docinho! Ai, que bonitinho! É um monte de toquinho de árvore, igualzinho no desenho! Ai, que fofura! Dá até dó de comer! Biscoito e chocolate por fora! Hum! Não tem como não ser gostoso! É muito bom! Adorei! Não, produção? Cada um experimenta um! Não pode comer muito doce! Agora você escolhe o seu próximo! Esse? Esse é... Gume Candy! Hum! Abre! É de uva verde! Essa deve ser boa, produção! São bolinhas! Hum! Parece balinha fine! Isso que é balinha gume! Esse já sabe o sabor de uva verde! Só responde se é gostoso! Hum! Gostoso! Será que tudo vai ser gostoso? Eu vou experimentar isso! É maçã e morango! O que que será isso, produção? Bala? Ah, é! Tá escrito aqui! Bala! Será que isso é bom? Nossa! Olha a cor! Muito rosa! Parece chiclete! Chiclete! Isso é uma bala ou é puxa-puxa? Nossa! É muito saboroso! Gostei também! Hum! Bom! Ainda bem que você pegou esse, produção! Deixa eu ver aqui atrás! É alguma coisa de Coca-Cola! Acho que é balinha, ó! Uma bala de Coca-Cola com recheio de... Não sei! Não tá escrito em português! Ah! Eu arranquei a etiqueta, produção! Porque tava... Eu arranquei a etiqueta que tava escrito em português! Porque eles colocaram a etiqueta na frente! Mas você experimenta! Eu sei que é de Coca-Cola! Nossa! Que cheiro de Coca! Experimenta! Tia Flá não gosta de docinhos com sabor de Coca! É bom? Tem recheio mesmo, produção? A produção tá fazendo careta! É azedo? Dá pra saber o que tem dentro? É muito azedo! A produção tá até chorando! Ainda bem que eu não peguei esse aí! Eu vou experimentar o de uva! Produção! Deu ruim nesse, hein, produção? Viu? Nem tudo que é bonitinho é gostoso! E eu tô rindo! Será que esse também é super azedo? É o mesmo tipo de docinho! Já! Hum! Cheirinho de uva é gostoso! Não! O meu não é azedo! Mas eu acho que eu já entendi, ó! Às vezes deve ser doce! Às vezes azedo! E às vezes maluco! Sei lá! O meu era gostoso! Eba! Você pegou esse, né, produção? Você fez essa cara mesmo! E eu essa! Muito gostoso! Próximo! É chiclete? Eu engoli! Não sabe o que aconteceu! A Tia Fá ficou falando e eu engoli! Era chiclete, não era bala, produção! Por isso que tem que tomar muito cuidado enquanto tá comendo chiclete! Não pode ficar falando muito! Eu ia falar que a Suqui já garantiu duas balinhas pra ela! Vamos escolher outros, produção! Nossa! A Suqui tava escondendo esse embaixo dela também, produção! Esse é bala de morango! Deve ser gostoso! Nossa! Vem um monte! É um monte de tirinha! Olha que legal! Esse não é do Japão, porque tá escrito em inglês! Hum! Cheirinho gostoso de morango! É uma bala molinha! Experimenta! Vê se é azedo ou docinho! Docinho! Eu vou querer esse bem fofo de bichinhos! Eu acho que cada bolinha tem uma cor e um sabor diferente! Vamos abrir! Olha que linda a embalagem! Tem vários bichinhos! Olha que fofura! Parece mina! Vamos ver se é gostoso! Eu peguei uma rosinha! Nossa! Tem um sabor bem suave! É docinho! Eu acho que é de uva, mas o sabor é muito suave! E não é muito doce! É bala de açúcar colorido! Não tem muito sabor! Então, não é ruim! Mas eu não compraria de novo! Próximo, produção! Gume de maçã! Esse eu também tirei a etiqueta, produção! Já veio o cheirão de maçã! Molinha! E a Mulher Maravilha já foi dormir! Ela está sentindo o cheiro de maçã também! Gostoso! Então, eu vou para o próximo docinho! Olha que lindo esse pacote de bala! Mas é só uma! Acho que são três sabores! É isso mesmo! Limão, soda e pêssego! Vamos abrir! A embalagem é muito linda! Ai! Eu gostei! Olha isso, produção! Nossa! São muito fofas! Olha! É uma embalagem mais linda do que a outra! Eu vou experimentar a rosinha! Ó! Espero que seja gostosa! Ela tem o formato de florzinha! Igual essa daqui! Hum! É de pêssego mesmo! Acertei! Muito saborosa! Não é bala molinha! É bala dura! Então, tem que tomar cuidado também para não engolir! Vamos guardar as outras! E agora, produção! Só tem mais quatro docinhos! Frozen! Chiclete! E duas balas! Bala de uva! Hum! A minha era muito gostosa, produção! Essa bala, eu acho que é das molinhas! Uva roxa! Deve ser gostosa! É bala mole! Produção falou que também não tem muito sabor forte! É suave e gostosa, né produção? Eu vou experimentar de maçã, então! Hum! Cheirinho de maçã suave! É verdade! Essa é de uva, a produção experimentou! Tia Flá está comendo a de maçã! Bem suave e não é muito doce! Gostei! Próxima produção! Ah! Chiclete de bolinhas! Ai, que bonitinho! Ó, esse daqui está fazendo uma bola de chiclete! As embalagens são muito práticas para abrir! Ah! Você abaixa aqui e abre na parte da frente! Olha que legal! Abaixa aqui, abre! Três bolinhas, produção! Tem uma branca, mas não é fácil pegar a branca! Tá bom esse daí! Só para experimentar! Gostou, produção? É saboroso? É de pêssego? Morango? O que que é? De frutas? Ah! Aqui tem desenho! Pêssego! E o meu próximo docinho da Frozen! Bolinha crocante sabor morango! Vamos ver se é gostoso! Nossa, quantas bolinhas! Ah! Vem o adesivo da Elsa! Que legal! E agora eu vou experimentar! É crocante, ó! O meio parece wafer, bem crocante! E fora, uma camadinha de morango! É gostoso! Acho que você vai adorar, produção! Experimenta! Esse você pode! De todos que você experimentou, qual você mais gostou, produção? O que eu comi? Ah! A produção experimentou esse e gostou! Mas o meu preferido foi esse, porque tem chocolate! A tia Flá adora chocolate! Então, sempre que tem algum docinho com chocolate, acaba sendo o meu preferido! Você gostou só porque tem Olaf? Não, produção! Tem que ser de sabor! Qual você mais gostou? Ah! Então tá bom! E esse foi o nosso vídeo de hoje! Deixe seu like se ainda não deixou no começo do vídeo! Tchau!